Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Manco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Tente contar a história pessoal porque às vezes o paciente vai no consultório e acha que a gente é perfeito, né? Não, a gente não é perfeito. Aliás, médicos... Em geral são imperfeitos. Em geral usam muito remédio pra dormir. Em geral se tratam por conta própria, como eu fiz, com o meu estômago e com o meu intestino. Em geral tem um maior risco de suicídio do que o restante da população. Tem uma maior prevalência de doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade. Tem uma maior tendência a usar álcool, a fumar, a usar cocaína, a usar maconha. Então a gente precisa falar sobre... Por que será? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu não sei te responder ela por completo. Você tem uma hipótese, assim, uma... Tua visão pessoal da coisa. Eu acho assim, existe uma... Existe uma coisa... E isso começa quando você entra na faculdade... De que, bom... Eu passei em medicina, vou ser médico, portanto eu posso fazer tudo. Porque é difícil passar em medicina. Então você fica meio... Sou o Deus. É. Eu acho que isso explica, em parte, essa situação. Lógico, não são todos os médicos que são assim. Não estou... Mas é uma população de risco. Para doenças mentais e para uso de substância. E o ambiente da faculdade, ele... Como qualquer outra faculdade, né? Ele proporciona isso, né? Muitas pessoas têm o primeiro contato com uma substância ilícita na faculdade. Seja ela qual for, né? Então é um momento em que a gente está muito vulnerável. Essa fase 18, 19, 20, 21. Você está... Cara, você é uma cobra trocando de pele. Seu cérebro é plástico. Então é fácil... Então é... De hábitos. É. Então é... A gente está muito exposto. Então... E eu acho que tem essa coisa de ser Deus, né? De se sentir muito poderoso. De querer fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Né? É... Eu acho que é isso. E aí, assim... O médico, em geral, passa por... Tem uma vida mais estressante do que um... Com certeza. É? Com certeza. Cara, assim... A gente... É uma jornada... A gente está em contato com o sofrimento humano desde o primeiro dia de aula, né? Você entra no primeiro dia da faculdade, uma aula de anatomia, você vê 15 cadáveres, né? Então, assim... Não é uma... É uma experiência intensa. É uma faculdade integral. Você fica ali o dia inteiro, né? Estudando doença. Chega em casa, você ainda estuda. Então é... Caralho, é verdade, né? Então é... É uma experiência muito intensa. É de muita entrega. E aí, cara... Você quer compensar. Né? São mecanismos compensatórios. E... E aí, quando você sai, a gente vive já essa realidade no internato. É muito trabalho, é muito plantão, é uma jornada muito intensa. Então, às vezes você fica 12 horas no hospital, 24 horas no hospital, 72 horas no hospital. Na residência, isso piora, porque a carga de trabalho, a responsabilidade aumenta, a gente não tem tempo de falar sobre saúde mental, a gente tem vergonha de procurar ajuda porque a gente se sente impotente. Hoje, eu acho que os médicos estão procurando mais ajuda, mas na época do meu avô, por exemplo, um médico fazer, procurar terapia. Nossa, como assim? Isso é um fraco. Hoje ainda tem isso, mas... Então, a gente é muito resistente, né? A gente acha que a gente pode tudo, que a gente sabe tudo, que a gente pode fazer tudo porque é médico. Mas é um pouco ousado, né? Eu, por exemplo, tenho uma fratura. Eu, como psiquiatra, fraturar a minha perna e eu me tratar. Então, não vai dar muito certo, né? Tô dando um exemplo extremo aqui só pra você entender, mas... Então, é... A nossa própria formação é que nos leva... Pra um mau caminho. Pra um mau caminho, um caminho perigoso. E se a gente não cuidar, a gente desanda. Eu já vi, infelizmente, vários colegas baterem carro depois de plantão porque estavam sonolentos. Eu mesmo já dormi depois de plantão no semáforo. Tomara que a minha mãe não ouça esse podcast, mas já dormi. Já dormi no carro. Por estar sonolento, por ter trabalhado demais. E, cara, infelizmente, muitas pessoas só aprendem pela dor. Muitas coisas na minha vida eu aprendi pela dor. Precisa ser assim? Não sei. Mas... Então... E tudo tá conectado. E cada um tem uma... Uma tolerância. Tem gente que gosta de dar plantão. Tem gente que... Não tá errado. No R1, no primeiro ano de residência, eu gostava de dar plantão. Eu achava emocionante. Eu achava que eu ia salvar o mundo. Que era legal e tal. Depois eu fui perdendo o interesse. Porque eu fui percebendo que eu dou mais valor pra uma vida tranquila. Que eu possa dormir bem. Acordar bem. E ter a minha rotina. Isso tem muito valor pra mim hoje. Eu tava conversando aqui com o Duprá. E ele falou algo que é interessante, né? É importante uma pessoa que tem uma profissão, assim... Que o médico, por exemplo... Seja um psiquiatra, seja um cirurgião igual ele é... Esteja com o sono regulado pra que... Com tudo regulado, na verdade... Porque vocês têm que tomar decisões no seu dia a dia... Seriam afetadas caso alguma dessas coisas estejam desreguladas, né? E você tá mexendo com a vida de outra pessoa. Ele não faz... Sei lá... É necessário ter plantão, sim. Mas é importante saber que o médico que tá fazendo o plantão o tempo inteiro... Ele vai tá performando pior. Ele tem que ter descanso. Ele vai tá performando pior. Mas se ele fizer a escala dele... De uma forma que ele tenha descanso... Beleza. O problema é que tem muita gente que por necessidade... Ou por pressão das instituições... Emenda. Então você dá um plantão noturno... Mas você trabalha de dia... Em vez de você descansar. Isso acontece na residência. Isso acontece no... É comum. É comum. Então isso tem mudado, né? Existem iniciativas de mudar isso. Antigamente era bem pior, né? Mas hoje em dia tem acontecido algumas coisas que me chamam a atenção, né? Eu não sei exatamente os detalhes do fato... Mas, por exemplo, os residentes de ortopedia do primeiro ano da Unicamp... Esse ano eles se recusaram a aceitar as condições de trabalho lá que estavam sendo impostas. Tanto de carga, de horária, né? Quanto de... Então, assim... E antigamente não tinha isso. A gente tinha medo de reclamar. A gente reclamava, a gente protestava. Mas era diferente. Eu acho que hoje as pessoas estão mais atentas e estão dando mais valor pro descanso, pra uma jornada mais justa. E isso que o Duprá falou com você... É... Cara... É o óbvio que a gente esqueceu, infelizmente. Tudo que a gente aprende durante o dia, a gente vai consolidar durante o sono REM e durante o sono não REM. Então, durante o sono não REM, a gente tem uma preparação ali de determinadas memórias que precisam ser consolidadas ou apagadas e no sono REM a gente completa esse processo. Então, uma pessoa que dorme mal, ela cognitivamente vai estar bastante prejudicada. A gente sabe que quem dorme mal toma decisões mais impulsivas. É mais explosivo. Então, é... E assim... Ah, então vamos medir, porque tem que fazer estudo, né? E aí, se você procurar na literatura, de fato, os estudos são conflitantes. Eles fizeram estudos com cirurgiões, por exemplo, que um tempo total de sono ali de 5 horas não afetou tanto a capacidade ali do cirurgião de executar determinada tarefa. Por quê? Porque o processo é muito mais complexo do que parece. Talvez pra aquela tarefa, pra aquele tempo total de sono, mas e outras coisas, né? Relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, capacidade de decisão em outros contextos, outros tipos de funções executivas e... Então, assim... E pra aprender algo novo? Pra aprender algo novo. A gente não sabe, por exemplo... Tá, e cronicamente? Porque o estudo é ali, né? É um dia, né? É uma coisa meio... Uma fotografia, né? Uma coisa mais transversal. Mas a gente sabe que a privação de sono crônica vai levar a comprometimento cognitivo. Ou seja, a diminuição da sua capacidade de concentração, de memória, de atenção no longo prazo. Existe uma associação com o desenvolvimento de Alzheimer. Durante o sono não-REM, a gente tem um sistema de lixeiras que vão limpando as substâncias inflamatórias, as substâncias nocivas que a gente produz ao longo do dia. E essa limpeza só acontece durante o sono não-REM. Então, se a gente dorme mal, a gente fica inflamado. A gente fica cheio de substâncias tóxicas que elas vão se acumulando. E, cronicamente, elas vão produzir lesão neuronal, né? Os neurônios ficam lesados ou até mesmo morrem. Então, não precisa, né? E o médico, ele tende a negligenciar o sono porque ele não aprende na faculdade. Eu negligenciei o sono, tanto o meu quanto os meus pacientes, durante muito tempo.